Bom dia, me chamo Maria, gostaria de saber os direitos das empregadas. Eu tomo conta de um idoso de 93 anos e só mora eu e ele, tem um folga de 15 em 15. É o que a Baretta já disse, todos os direitos de um empregado doméstico, do empregado normal, tá? Então, férias, décimo terceiro, folga, depende também muito do que acertar e colocar no contrato, mas tem todos os direitos, tá, Maria? E outra rapidinha aqui, para não deixar sem responder, porque chega muita coisa para você, viu, Baretta? É outra coisa também simples, mas que acontece muito. O pai do meu filho pega um menino na sexta-feira e tem que trazer no domingo, nove horas da noite mais ou menos, foi ordem do juiz. Só que já tem três vezes que ele só devolve na hora que ele quiser. Não é assim? Tem que respeitar o que ficou acertado. Caso tenha qualquer coisa, volta no fórum, volta na Defensoria Pública, que a gente entra com alguma outra medida para regularizar melhor isso. É importante que se tenha sempre... O importante, né, doutor Emílio, é que o pai obedeça o que a lei... O que ficou determinado. O que ficou determinado é até bom, que é menos problema para ele. Com certeza, evita e tem o contato com o filho, né? Não é o que se quer, é o que se combinou e é o que o juiz determinou, tá certo? Tem mais, Baretta, mas fica para a próxima, né? Fica para a próxima, né? Porque a Dani ali está... Ah, tem mais uma, tem? A diretora disse que pode mais uma. Olha! Então aqui tem mais uma. Ela gosta muito de você, por isso que ela faz isso. Obrigada, viu? E assim, ó, boa tarde, meu nome é Marcela, eu moro em Socorro e é o seguinte, comprei um sofá, tem dois meses, com oito dias, Baretta, o sofá já apresentou defeito. Pois é. Já fui na loja, aonde comprei, e o rapaz disse que vem hoje, vem amanhã... Fica só desdobrando. Fica só desdobrando. Não desdobre. É importante que se resolva isso nessa política da troca. Isso mesmo. Se não se resolver na política da troca, o Código de Defesa do Consumidor com certeza resolve, tá? É isso aí, Baretta. Eu desejo a você aí um bom final de semana e até a próxima semana. Eu quero ver esse quinta-feira, dá para eu dar uma passadinha aqui. Se não der, a Dani já sabe, né? Ela é que sabe. E vamos deixar alguns recadinhos sempre, tá bom, Baretta? Tchau, querido. Um cheiro. Um bom final de semana. Você é 10. Tchau, tchau.